Música Bom, o Victor Gramofone começou com meados de finalzinho de 2011 na verdade Começo de 2012 que eu já estava querendo começar a compor as próprias músicas Inicialmente era eu e ele no estúdio, no ensaio, tocando, cantando as músicas Nós dois começamos a nos encontrar e trabalhar as músicas nossas Aí a Fá entrou depois E a gente passou um bom tempo desenvolvendo isso Uma vez que isso estava num estado legal, a gente começou a ir atrás e pôr gente pra entrar junto E pôr aquelas músicas pra fora, pôr o mundo pra ouvir as músicas Porque até então era só eu e ele que conheci Bom, a proposta do Victor Gramofone, no sentido das composições É que a gente pudesse proporcionar, vamos dizer assim, a transformação Para as pessoas através da música Com músicas simples, com músicas diretas e objetivas Sem ter muito acordes, sem ter as vozes, os acordes Sem algum rock bem na cara, mas bem simples É uma mensagem muito simples e direta É isso O Victor e o Gramofone, o Drola, a empresa Victor E aí os disques de vinil, e aí começamos a pirar no nome e tal, não sei o que Na verdade, Victor e o Gramofone, pelo que eu entendi, existia um selo na década de 20 ou 30 Que se chamava, que depois virou RCA, se eu não me engano, e era Victor e o Gramofone E quando a gente estava fazendo o brainstorm do nome da banda E a gente, a ideia da banda partia de fazer música crua, bem direta Sem muito, sem muito, muito overdump Sem ser uma coisa, entrar no estúdio, gravar, todo mundo junto E fazer acontecer daquela forma, assim como os Beatles faziam na década de 50 e 60 Então a gente achava que a ideia de remeter essa referência musical dos Beatles Com a ideia do selo ser uma coisa antiga e ter o gramofone que também remedia ao tempo passado A gente conseguia, de certa forma, juntar essa ideia do que é o nosso Bom, as proposições, normalmente sou eu que faço E a música vem assim, vem uma melodia e aí eu sento pra trabalhar nela E já vem uma letra e assim, é meio rápido assim o processo Aí ela vem, ela vem lógica, ela vem simples Aí eu dou uma estruturada nela e aí a gente leva pro ensaio E aí cada um coloca a sua influência, vamos dizer assim, a forma como sente aquilo Da forma como sente e aí a música se desenvolve, se transforma, se fecha No que seria o que a gente parte pro estúdio, vamos dizer assim E aí depois de ensaiar esse arranjo, daí sim a gente vai pro estúdio e grava O nosso primeiro contato com o estúdio, com o Victorio Gramofone Foi um processo bastante orgânico, onde a gente entrou no estúdio Nós quatro por dois dias e gravamos bastante material Entre um ano de oito, nove músicas e com esse material a gente foi pra um outro estúdio Pra gente dar acabamento e nesse outro estúdio o que a gente fez? A gente regravou algumas vozes, arrumou algumas guitarras, regravou guitarra, arrumou baixo Enfim, a gente na verdade retrabalhou as músicas daquela coisa crua que ela tava A gente quis dar, quis deixar ela dentro de um formato mais, sei lá, não sei a falar Trabalhado Eu ia falar mais comercial, mas não sei se é comercial Mas dentro de um formato mais fácil as pessoas entenderem talvez E foi um processo um pouco demorado, porque a gente entrou no estúdio em junho do ano passado E a gente tá um ano depois e agora a gente tá terminando E eu vejo que normalmente as músicas falam de coisas, vamos dizer assim, um pouco de amor, um pouco de coisas do cotidiano Sobre essa coisa de você buscar as respostas dentro de você e não fora Que hoje no mundo normalmente a dinâmica não é bem essa Então a nossa dinâmica é justamente que você olhe pra você, você reflita, você entenda que as respostas pra tudo na vida tá dentro de você A repercussão das músicas nossas tá sendo bem legal, tá sendo até um pouco maior do que inicialmente esperado A gente gravou e pôs nas plataformas, nas redes sociais aí disponíveis Sem muita pretensão, né? Pô, os amigos vão ouvir, os amigos vão gostar e pô, isso vai ser legal Mas a gente tá indo um pouco além, porque os amigos compartilham aquele vídeo, aquela música E o negocinho vai além, então uma coisa que a gente esperava, sei lá Aliás, nem esperava, mas tem... Normalmente uma coisa que a gente posta aí, o fio de visualizações de 50 pessoas Mas pela banda a gente muitas vezes consegue 600, 700, 800 pessoas Que pra gente é um número bastante alto, além do inicialmente esperado Mas tá sendo ótimo, esperamos continuar assim e, sabe, crescer pra mais E também a gente tá conseguindo atingir um público mais assim, mundial também E não só, assim, brasileiros, né? Pessoas de outros países, do Japão, rádios de Portugal, da Alemanha Também estão divulgando a nossa música, gostam Então, assim, pra gente é bem legal e também vem uma resposta de que o inglês realmente foi uma boa opção Pra gente começar as nossas músicas atingindo, assim, um pouco mais além E eu também penso no rock, quando você pensa, talvez, em certos momentos podemos dizer que a gente compõe algumas coisas em rock Eu me sinto mais confortável hoje compondo no rock em inglês do que em outra língua Então, pra esse momento, assim, é isso Bom, agora com todo esse material que a gente trabalhou durante todo esse tempo, que nem o Matheus falou A nossa ideia agora é lançar o nosso primeiro EP com quatro músicas Que já estão, três já estão prontas, a quarta, acho que mais duas semanas a gente conclui E a ideia é daqui lá, vamos dizer assim, pro segundo semestre, lançar esse EPzinho Então, basicamente, é essa a nossa programação Bom, então, agora com a conclusão do EP A ideia nossa é, obviamente, com esse material, a gente poder ir além de tocar aqui em Terracicaba E poder tocar, expandir pra região nossa e buscando São Paulo, Rio, enfim, tentar, obviamente, abranger outros mercados E divulgar a nossa busca o máximo possível E ver o que isso traz, tipo, em percursão, isso vai ter fora do nosso zão de conforto Que a gente tem aqui, é, a nossa casa É, aqui tem, lembrando aqui, né, que a gente, nós estamos, estamos nós três aqui Mas tem o Erlon, que é o baixista, que não pode estar aqui hoje com a gente É, mas ele também faz parte aí da banda e tá com a gente nesses planos que a gente tem aí Os postos mesmo pra, a frente E assim, os nossos shows, a gente começou, assim, com um show pelo Plain for Change Que era também um desejo, assim, né, que trazia bem forte essa nossa proposta de transformação e tal E o Plain for Change foi, é, um marco, assim, pra gente E aí depois a gente começou a fazer pequenos shows, assim, em restaurantes, em lugares menores, pubs Até que nós fomos, é, chamados pra fazer um show na Virada Cultural aqui de Terracicaba Que foi o nosso show maior, assim, e que foi uma experiência muito, muito legal pra banda De, ah, de, ah, de, de crescer, de se expor e, né, de alcançar um número maior, assim, de novo Então foi uma coisa bem, bem legal M Bandas, Victor e o Gramofone M Bandas, Victor e o Gramofone M Bandas M Bandas E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho